O final de semana foi de muita violência e a semana começa pesada aqui na capital. O Jornal da Pampa tem informações de um grave acidente que aconteceu esta tarde no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Um caminhão desgovernado bateu em carros estacionados e atropelou três pessoas que estavam na calçada. O motorista, com sinais visíveis de embriaguez e sem habilitação, foi preso em flagrante e levado para a área judiciária. O acidente aconteceu no início da tarde, na rua João Alfredo, na Cidade Baixa. O motorista de um caminhão de mudanças perdeu o controle e bateu em quatro veículos que estavam estacionados. Ele também quebrou um poste de energia elétrica, deixando o bairro sem luz. O caminhão desgovernado também atropelou três pessoas que estavam na calçada. Uma delas ficou presa embaixo do veículo. Os bombeiros foram chamados para fazer a remoção. Os três feridos, gravemente, foram levados para o hospital. Essa moradora ouviu o estrondo da janela e ajudou a socorrer as vítimas. Quando eu olhei, tinha uma pessoa caída e eu prontamente liguei para o 192, pedindo a urgência, porque eu via da janela que a pessoa sangrava na cabeça. Quando eu desci aqui, que eu fui verificar, eu vi que a senhora estava... Eu conversei com ela. Eu disse, ó, tem gente vindo já para lhe atender. Ela fez uns respiros, assim, né? E depois é que eu fui tomar conhecimento, que eu virei ali, que tinha outras duas pessoas do lado de lá. Tinha uma senhora na frente daquele pneu lá e um senhor caído aqui atrás desse carro. O motorista do caminhão, de 44 anos, foi preso e colocado dentro de uma viatura da Brigada Militar. Ele apresentava sinais de embriaguez. Além de estar embriagado, ele não tem perícia na condição do veículo, porque ele não é habilitado. Estão verificando quem permitiu ele sair com esse caminhão. O teste do bafômetro deu 1,65, quando o máximo permitido é de 0,30. Como crime de trânsito, é até 0,3, 0,30. 1,65, pelo que nós temos verificado, é uma boa quantidade, uma quantidade muito acima. Após o atendimento aos feridos, a rua teve que ficar bloqueada para a realização da perícia. O motorista do caminhão foi levado para a área judiciária. Infelizmente, até o fechamento desta edição do Jornal da Pampa, uma das vítimas, identificada como Maria Aparecida Corrêa Barbosa, de 67 anos, que havia sofrido traumatismo crâniano, não resistiu aos ferimentos. As outras duas vítimas seguem internadas no HPS da capital.